Olá, bom dia! Programa lançado pelo governo federal vai levar água potável para escolas rurais e de periferia da região Nordeste. Para quem sonha em entrar em uma universidade pública, as inscrições do Sistema de Seleção Unificada já estão abertas para o segundo semestre de 2021. Saiba quem pode participar! E ainda, o pronunciamento do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, sobre a privatização dos Correios. O Brasil em Dia desta terça-feira, 3 de agosto de 2021, já está no ar. Agora, oito horas, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O governo federal lançou o programa Água nas Escolas, que prevê a construção de duas mil cisternas para abastecer com água potável instituições de ensino nas áreas rurais e de periferia no Nordeste do país. A expectativa é levar água de qualidade a 100 mil alunos em cerca de 350 cidades. O Água nas Escolas é resultado de uma parceria entre o Ministério da Cidadania, o BNDES e a Fundação do Banco do Brasil. Segundo o acordo assinado nesta segunda-feira, serão investidos 60 milhões de reais no novo programa, que vai levar água potável às escolas da região Nordeste. Nesta primeira etapa, está prevista a construção de mais de duas mil cisternas em escolas públicas rurais e da periferia do Nordeste. Mais de 100 mil alunos serão beneficiados de 350 municípios da região. Temos certeza que, com melhores condições de infraestrutura, haverá ganhos na qualidade de ensino, no rendimento dos alunos e no dia a dia das famílias. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do programa e disse que o exército brasileiro também vem trabalhando para abrir poços artesianos e levar água aos nordestinos que sofrem com a seca. Nós aqui, às vezes, não damos muito valor à água. Temos em abundância, lá, quando você vê um velho nordestino, uma senhora de idade, com a pele enrugada, entrando debaixo de uma bica d'água, não tem preço a alegria daquela pessoa. Parece que viemos na mega cena. Brasil e Portugal. Uma relação com mais de cinco séculos que hoje se reflete na língua comum, cultura e no comércio entre os dois países. O Brasil é um dos maiores exportadores de matéria-prima para Portugal, com destaque para o petróleo e soja. Já Portugal vende para o mercado brasileiro principalmente vinhos e óleos vegetais. Em 2020, esse comércio superou 2 bilhões de dólares. E para reforçar esta parceria, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, foi recebido nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Com honras militares, ele assinou o livro de visitas do Palácio da Alvorada e acompanhou Bolsonaro numa agenda interna, etapa de preparação para a próxima reunião de Cúpula Brasil-Portugal e as celebrações dos 200 anos da independência no ano que vem. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão sobre a privatização dos correios. A proposta do governo é modernizar o serviço e possibilitar que a empresa seja competitiva no mercado de logística. O primeiro ponto do projeto de privatização trata da universalização dos serviços postais, obedecendo ao comando constitucional de que todo brasileiro deve ter acesso aos serviços. Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro. Além disso, a autorização para a privatização é resultado de um longo trabalho. Primeiro, consultorias apoiaram o BNDES num estudo detalhado sobre o que precisa ser preservado e melhorado na empresa e nos serviços. Depois, na Câmara, o projeto de lei dos correios foi aprimorado, estabelecendo limites de preço e uma tarifa social que garantirá os serviços mesmo para as pessoas que não podem pagar por eles. A proposta também teve cuidado com a transição da empresa para uma nova gestão, prevendo um período de estabilidade para todos os funcionários. Estamos na Semana Mundial de Aleitamento Materno e o Ministério da Saúde lançou mais uma campanha para incentivar esse ato. Nos últimos 40 anos, o Ministério da Saúde desenvolveu políticas públicas para promover a amamentação no Brasil. Uma das ações é o repasse anual de mais de 18 milhões de reais para os hospitais amigos da criança, referência no atendimento a gestantes e lactantes. Uma portaria vai ampliar o número de instituições credenciadas em todo o país. O Brasil hoje tem 301 hospitais amigos da criança e com essa nova portaria vai aumentar. E aí, quanto mais hospitais amigos da criança, melhor, porque a gente sabe que são hospitais que têm toda essa parte de foco na amamentação. Todos pela amamentação. É proteção para a vida inteira. Ministério da Saúde e Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A campanha de amamentação do Ministério da Saúde vai estimular o ato e informar a população sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida e como complementação até os dois anos de idade da criança. O leite materno é onde o bebê adquire todos os nutrientes que ele precisa até os seis meses de vida. É a primeira vacina do bebê. É o contato mãe com o bebê. É muito importante. Eu amamento porque o vínculo que se estabelece entre mãe e filho no ato de amamentação, ele é um vínculo sem igual. Então, todo o afeto, todo o amor que está envolvido na amamentação também serão carregados por ele para a vida inteira. O Brasil exportou mais do que importou em julho deste ano. O saldo da balança comercial também é positivo nos sete primeiros meses do ano. Em julho, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de quase 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso significa que o país exportou mais do que importou. Nas exportações, quebra do recorde histórico, com 25 bilhões e meio de dólares. O melhor desempenho para o mês de julho, desde 1997. O mesmo ocorreu com a corrente de comércio, que é a soma do que o país exportou e importou. Em julho, esse valor chegou a 43 bilhões e 700 milhões de dólares. O melhor resultado para o mês, em 24 anos. O bom desempenho se deve ao aumento da demanda mundial por produtos como alimentos, petróleo e minério de ferro. Exportações significa que a gente está produzindo mais aqui no país para atender a demanda que está crescendo no resto do mundo pelos nossos produtos. importações significa que estamos necessitando de mais matérias-primas para atender o nosso setor produtivo, que está elevando a sua produção e, portanto, demandando mais insumos no comércio internacional. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o saldo positivo na balança comercial para o Brasil teve crescimento de 48,6% em relação ao mesmo período do ano passado, superando 44 bilhões de dólares. Houve crescimento nos valores exportados nas três atividades econômicas monitoradas, agropecuária, indústria extrativa e indústria da transformação. Neste ano, as exportações para os Estados Unidos cresceram 40%. Para a Argentina, 53,8%. E para a China, principal parceiro comercial do Brasil no mundo, o aumento foi de 34,7%. Os ministros da Infraestrutura e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participaram do Congresso da Associação Brasileira do Agronegócio. O tema deste ano foi Nosso Carbono é Verde. Segundo o governo, o setor pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no planeta. O principal assunto do Congresso foi como o agronegócio pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa no meio ambiente, com soluções inovadoras e sustentáveis. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o agro-brasileiro tem potencial para se tornar um dos líderes mundiais nesse assunto. Nesse ano fizemos um plano safra mais verde, com ampliação de 101% da linha do programa ABC e o financiamento para restauração florestal, bem como para os sistemas para geração de energia renovável a partir de biogás e biometano. A agropecuária brasileira é solução para os desafios de uma economia sustentável e de baixa emissão de carbono. Também foram realizados debates durante o evento sobre energia limpa e sustentável, Brasil verde e competitivo e o futuro do agro no comércio mundial. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas ainda falou da importância do agronegócio na recuperação econômica do Brasil. É por isso que nós temos investido muito, primeiro na diversificação da matriz de transportes, por meio do fomento ao transporte de cabotagem, do fomento ao transporte hidroviário e de um amplo programa ferroviário que já contratou com a iniciativa privada cerca de 30 bilhões de reais de investimento. O entrevistado da noite de ontem do programa Sem Censura aqui da TV Brasil foi o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele anunciou um novo programa de microcrédito e disse que o banco quer alcançar a liderança no segmento de financiamento para o agronegócio. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou as mudanças e ações adotadas pela gestão do banco desde 2019. Entre elas, a ampliação do número de agências em cidades do norte e nordeste do país e a bancarização de milhões de brasileiros. Pedro Guimarães anunciou que a Caixa Econômica vai lançar ainda este ano um programa de microcrédito via Caixa Tem. Isso é importante porque a gente vai conjugar o final do auxílio com o começo do programa de microcrédito para 30 milhões de pessoas. Um crédito que pode ser bem relevante, de 500 a 3 mil reais, e já pré-aprovado. Essa é uma grande novidade, ou seja, simplesmente a pessoa precisa clicar e ela vai saber, que é 18 a 24 meses, as parcelas. De acordo com Pedro Guimarães, a Caixa é o único banco que está expandindo o número de agências, principalmente para o interior do norte e nordeste do país. Isto para estar cada vez mais presente em localidades carentes. O presidente da Caixa também afirmou que o banco trabalha para se tornar cada vez mais presente no campo. Neste ano, nós já fizemos seis vezes mais crédito do que tinha quando nós assumimos, mas queremos mais. Queremos ir até 35 bilhões de reais no meio do ano que vem, primeira vez que a Caixa está no plano safra, e daqui a dois anos queremos ser o maior banco de agronegócios do Brasil. E estão abertas a partir de hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada. O Sisu seleciona candidatos para vagas em instituições públicas de ensino superior, a partir das notas do Enem. Cercada de livros e focada nas videoaulas, Mariana se prepara para o futuro. Ela sonha em estudar medicina e já encontrou o caminho para entrar em uma universidade pública. Se inscrever no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada. Ele é a porta de entrada para a realização do meu sonho. Para concorrer a uma vaga, o estudante precisa ter feito as provas do último Enem e ter tirado mais que zero na nota de redação. É possível escolher até duas opções de curso. E o Sisu oferece vagas para instituições públicas de ensino superior de todo o país. Os candidatos serão selecionados de acordo com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, dentro do número de vagas disponíveis. Enquanto as inscrições estiverem abertas, é possível alterar as opções. A inscrição é 100% online e deve ser realizada no site do Sisu até o dia 6 de agosto. O resultado sai no dia 10. Apesar de não abrir vaga para o curso que eu quero aqui no meu estado, o Sisu possibilita eu entrar em outras universidades, inclusive em estados vizinhos. O Brasil conquistou mais medalhas em Tóquio. As brasileiras Martini Grael e Caena Kunze levaram ouro na vela e são bicampeãs olímpicas. Já Alisson dos Santos conquistou a medalha de bronze na prova dos 400 metros com barreiras, a primeira medalha do atletismo brasileiro nessa edição dos jogos. Alisson Martini e Caena são patrocinados pelo Bolsa Atleta Pódio, programa federal que apoia esportistas com chances de disputar finais e bem posicionados nos rankings mundiais. E no boxe, Abner Teixeira confirmou agora há pouco a medalha de bronze para o Brasil. O peso pesado foi até as semifinais, mas esbarrou no cubano Julio Lacruz. O Brasil em Dia termina aqui. As reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri